Eu sempre lanço um roi Letícia, né? A gente botou pouca task Ah, quem é o ovinha? A gente podia ir entre nós mesmo Que nós todos tem discórdia A gente pode discordar entre nós Ai, Lorena Gente, o ovinha literalmente é uma uva Ó, que bonitinha Na próxima eu vou escolher Eu vou escolher, vou chegar aqui primeiro Vou escolher roxo só pra ela não ser mais o ovinha Eu sou uma pessoa muito boa Nem apareceu ainda Vou deixar bem claro que eu não sou boa nesse jogo Eu sou impostor, eu vou matar todo mundo Quem tá falando isso? Eu vou acreditar, hein? Olha só Camila É que jogou antes que você Daqui a pouco pergunto Então como é que faz pra entrar no chão? O quê? Daqui a pouco pergunto Então como é que faz pra entrar no chão? Ah É A Bia A Toy é o impostor, olha só Que feio O que é que foi? O uvinha, né? É o uvinha Gente, tem dois impostores? Olha só a minha Tem dois Tem dois A uvinha, lembrando que a uvinha Ela não... É o verde? Quem é o verde? Ah! Olha que falso Saiu da mente Comendo meu miojinho Aí, tá vendo? Não sou eu Eu aposto... Não, não é a Toy, né? Deixa eu ver Deve ser a Carol Deve ser a Carol Deve ser a Carol Ou a uvinha Agora eu vou jogar, né? Acho bom Caraca, mano Eu tava contigindo todo mundo Eu pensei que eu tava falando Que a pessoa ficou ouvindo É que tava Coisado Quem que tá aqui comigo, velho? Eu espero que me matem logo Mas que caramba, mano Eu faço uma coisa Mas eu faço outra Oh, meu Deus Eu vou deixar o César aí Gente, faz teste Pelo amor de Deus Olha um pouquinho Amei, irmão Amei Mas o corpo dela Sombe Depois desse negócio Não, mas eu não achei o corpo dela, não Eu fui lá na mesinha Caraca, vocês já notaram? Fechou na minha frente Tem uma caixa que fica flutuando Ah, é? Já vejam isso? Não Me trancaram aqui Eu acho que as testes que... Lembrando que... Caramba, mano Caraca, mas tu não tá morto Tô só vendo os fantasios Que filha da mãe Achou meu corpinho Mas agora já vai ganhar ou perder Tá bom, né? Eu espero que não venha Oh, vai cagar Os dois verdes Eu vou votar em você Nossa, cagona O importante é que... Certeza que a Vitória Tá do sonho Por que que eu ia denunciar o Lira ali Se sou eu, véi? Por que eu ia denunciar o meu pasta? Por isso mesmo Não tem sentido Tô comendo aqui O jogo começou Eu nem mexi Nem saí do lugar Não sei o que você fala com ele A gente faz as... É, faz as testes super rápido Pelo amor de Deus Acho que só tem uma Eu fui fugida, Carol É o vinho, então Sai fora, sua irmã Pronto, fiz minhas tasks Cadê o... Eu tô na última Hum Maravilha esse fantasma Não dá pra resolver Não dá pra resolver como fantasma Eu posso, por isso Que bom Eita, que o vinho Tá que vai me matar agora Então, de... Bate aí, hein Um monte de fantasma daqui Tão fechando a reunião dos fantasma Quero ver sangue Ô, filho das unhas Falei que não era eu Pois é, vocês estavam se acusando aí O cara saiu da vente Já veio me matar, cara Eu já ia correr pro botão Saiu do chão Saiu do chão que nem Poseidon Eu não sei se fica sentido isso O que ela falou? Ela falou que baixou Pronto, e agora Manda o link do Discord Eu nem vi, velho, nem vi Nossa, o fogo tá bem cruzado também Nossa, o fogo tá bem cruzado também Nossa, eu odeio essa terra Tá muito calado, ele Ele tava caladão Mano, vai te tomar no cu Então, então, né Meu Deus, já morreu gente pra caralho Vai tomar no cu, mano Eu paradinho aqui Tomando reflito Caralho Não dá pra eu jogar e comer ao mesmo tempo Ciano Foi mal, linda Chegou alguém do lado e pá Quebrou meu pescoço Não é eu Eu sei, eu vi Mano, eu não sei Nossa, agora eu meio, tipo Será que ele não Mas eu realmente O que aconteceu? Não é eu, sério Ah, mano, eu não sei os nomes do negócio Ninguém vai acreditar em mim Não é eu, sério Sei quem me matou E sei quem eu perguntei os fantasmas Ota Porca Tudo bom? Confia no pai Você nem é pai, hein, Camila Oh, shit Obrigada, Bea Só não sei confiar em mim Mas gente, tem que ter voltado Que droga Ah, não, gente A branca me acusou Gente, faça o teste logo A branca me acusou Faça o teste logo Eu que não faço o teste logo Eu vou fazer teste aqui no meio Pra vocês verem Quem que tá comigo aqui, ó, o pulo Ninguém vai Gente, a minha já tá O pulo tá aqui comigo Cada hora uma faz Ô, gente Se for nós dois Não vai conseguir coisar isso aí, não Tem teste pra fazer aqui? Aí Caraca Eu não consigo achar ninguém Pra fazer teste aqui Eu tinha colocado tudo Ô, meu anjo Ah, vou deixar vocês aí Fazer minhas teste Ai, véi, acho que eu sou muito debochada Pra ser fantasma, viu Ai, que droga Agora que eu vi o Rafa ali Acabei minhas testes, gente Pra mim, falta só duas Eu também Vou seguir um impostor aqui, né Será que depois de morto Alguém confia em mim? Eu confio neles Eu tava junto Mano, eu tava junto Com você, até Ah, por favor Cidade Ai, Deus Oi, gente Deu sair aí Da partida Oi Foi, saiu O jogo me quitou O jogo me quitou Ah, ela falou Para fazer muito Meu Se nenhum de vocês For For o dono da sala Quando acabar aí Aí Cria outra Mas eu nem matei ninguém, mano Paulo, é o único que confia em mim Eu nem matei ninguém, mano Eu não matei ninguém Eu não entrei em sala nenhuma Eu não vou deixar vocês em paz, não Gente, vocês morreram? É quatro segundos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Gente, quando o jogo acabar vocês vão entrar um pra mim Pra nós Você saiu da sala também? Também saiu Ah, vocês começaram sem mim, né? Fazer o quê? Meu ping tava altíssimo Você tá jogando? Ah, você tá jogando? É uma jequenada É uma jequenada É uma jequenada Eu já canotava aqui Não Tô aqui olhando pro nada Então, gente O que que tá acontecendo? Tá bom Eu, é... O jogo me tirou da sua Porque o meu ping tava muito alto A gente vai ganhar aqui É nóis, lira Ninguém confia em mim Eu fiquei fugindo Que eu tava fazendo Aliás, o exigênio O cara foi no outro lá E eu deixei Sem salão Entrei É, vai nóis só? Peraí, falta mais gente, né? Eu falei que eu vi o Guri matando Quem que falta entrar? Alguém É só eu Ah, o Jamile vai fazer miojo Vão e nóis de novo Jamile vai fazer miojo? É Ah, tá, então Qual é o código da sala, gente? Ah, você saiu? Oh, só isso T-C-N-B-W-Q 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 Entrou uma, entrou duas Sou eu Sou eu Tomara que eu seja uma data geral Aí vai Que bom que eu tô preta, né? Não, não tem como Você Olha, eu sou O moço saiu? É, eu sou Eu tenho três testes que não é médio Eu tenho três testes que não é médio Que sim Eu, eu tenho duas Não confio Onde você tá? Nossa Todo mundo que não tá Eu tô pelo lado mais difícil Quem que é apoio? O que que é apoio? Não sei, não é ninguém aqui não Não é ninguém de nós aqui não Lulu Eu posso confiar em você? Lololol Lololol Pode confiar muito em mim Pode confiar muito em mim Ué, cara, você colocou a sua coisa de lolol? Coloquei Aqui no jogo Eu tenho três testes aqui, calma aí Já tenho duas O pessoal vai me dar um leio Ó, o apoio saiu Ah, tá, esse é que é o apoio Nossa, sem graça Tá, onde que é agora? Foi? Foi, já fiz, já fiz Calma que eu tenho um antigo, rapidinho Ó, eu tô seguindo a pessoa errada Calma aí É, você tá me seguindo Eu não entendi muito bem Era pra eu estar seguindo a Marina Porque a Marina Se a gente morrer, a Vitória Fica doida Aham, né, já sabe Eu tô com a Marina Abraço Aqui, ó Ó, a Camila aí Que isso, o Madara morreu Caralho Meu Deus, pouca gente Ó, posso falar quem que é? Posso falar quem que é? Fala É o marrom e o rosto Eu? Que isso? Oxi Bota então Mas vamos votar em quem primeiro Eu vou votar no marrom Eu vou votar no Lyra, velho Porque a Camila não sei que não é Ah, mano, vamos no Lyra Vamos no Lyra Oxi Viu, eu tô Isso aí, tô O marrom eu sei que não é Eu acho que é Marina O marrom festece que visou Eu vi Vamos na Marina Vamos na Marina Marina Por que? Eu tava hoje Vamos no Lyra, Lyra Eu tava junto com a Lolô Lolô E a Marina Eu também tava lá, gente Eu também tava lá A mentira é que vocês me tiraram Que maldade Era ele? É ele Você falou que eu tava muito chocada Viu, gente? Ele tava fazendo os treinos comigo Nossa senhora É, a Camila também eu sei que não é É Marina Não, não sou eu não, gente Era Eu tô fazendo o teste visual A Camila fez o teste visual E eu vi lá Pena que muito não fala Meu Deus Vitória Que véio Eu tô fazendo o teste Tá aqui lá Ah, eu adoro quando Essas trequinhas de ligar, sabe Fica tudo Um de frente pra você Tá ligado Eu não fico falando Onde que ela tá aí Tipo Não vamos matar Porque já tá tudo Explanado Ah não A gente não é verdade Oi, gente Ninguém incende a luz Ah, amém Já era Marina, é você, certeza? Não, velho Você falou pra não acender a luz E na luz tinha um corpo Não, eu falei Ninguém incende a luz Eu não tava indo na luz Caraca, gente Tem um impostor? É, pelo menos sim Ou então se for dois É Camila e Marina Como tem dez Deve ser duas pessoas Vamos limpar a mina, Carol Você sabe que a Carol Também pode ter matado E reportado, né Eu tava lá na China Caramba, sou Caramba, sou Vocês perderam Quase levei essa Foi quase Se vocês não tivessem achado Tava suave Você aceitou eu Quem que você tinha falado Era o apoio? Eu acho que o marrom Era o apoio Vocês não tão botando fé na gente Ninguém tá acreditando em mim Porque a Camila Né? Ah, eu queria ter Não acreditado mesmo Que aí Que aí eu sei Vim embora eu não Daí quando é eu Voltar em mim Pois é, mano Eu acredito que não é a Camila Aquela hora eu sabia que não era a Camila O marrom que você falou, né Porque eu vi ela tá fazendo teste Ah, não era o marrom mesmo não Se era a Camila Não era o marrom não Era o apoio e eu Aí o apoio saiu Que é bom Ele te deu apoio? Ele não me deu apoio Ele me deixou Me deixou sozinho Mas eu acho que pelo menos Ele matou uns dois Quem passa? E quem eu devo confiar dessa vez? Camila? Não, Camila não Camila é seus Pode confiar em mim Confia na mãe Tripulante? Cadê você, Camila? Hum, vou morrer agora Gente, vocês já viram Essa caixa Tô na comunicação Acho que ela é muito legal Agora eu já tô no escudo Tô falando de... Tá Eu vou lá no armas Minha última tarefa no armas Cara, quando... A Toi tá fingindo, olha Ela tá fingindo Ela tá perdendo nada Eu tô fazendo teste De verdade Tá fingindo o que, gente? Eu vou fazer minha última aqui Eu vou lá Ih, passou alguém por mim Ah, eu tô te vendo Pelo meu canto de olho Quem tá indo na elétrica? Eu Tem duas pessoas aqui Eu e Carol aqui Que isso, mano Ele tá aqui parado É Não, eu tô... Eu tô só precisando de vocês Ver se ela saiu alguém morto Não Não saiu ninguém morto, então... É estranho Ué, quer dizer Eu não sei se eu confio em você ou não agora Olha eu aqui, Camila Gente, o amarelo sumiu Se eu morrer foi o Lira, tá? Porque eu não... É, e se eu morrer foi você Nós tamo junto, tá aqui Não é Você tem mais teste pra fazer o peixoto Tá pegando pra quem, meu parceiro Ô, Toy Gente, vem cá Tá aí Gente, eu já tô aqui, né? Nóis Mataram o Lira Acho que é o Pulo Na moral, eu acho que é o Pulo O Pulo era o único que tava sozinho? Eu acabei nas 10 pessoas É, ele não tava com ninguém, véi Ele não veio aqui olhar o negócio? Olha lá, ele me matou, mano Eu tô falando... Não sou eu O que que cê falou aí, Camila? Eu tava com ele no matal há um tempo, tipo Ele não me matou, não Ah Talvez ele tava esperando recarregar É mesmo, né? Eu que eu vejo pensando nisso Carrega rapidão, hein? Rapidão? A banana colocou 30 segundos Em vez de colocar menos Ah, mas aí ia ser uma chacina A gente não ia conseguir fazer task Eu tava pertinho Ó, a gente tem outras pessoas É, na Ju Na Ju, a gente tá deixando ela na... É, coitada Eu acho que é a Toi, na moral O que eles vão votar? Eu votei na Toa Eu votei no amarelo aí, né? Porque a Marina falou que era pra votar mesmo Ó, foi mal, pão É verdade, eu tava desconfiando A Marina mesmo nem votou É Mas ia dar empatado Pessoal Mas ainda fala pra votar Mas ainda fala pra votar em tal pessoa E vota que eu subi E vota em mim Caraca, tem duas pessoas Eu acho que é a Toi, na moral Ah, eu já acabei Ô gente, fala só uma testa Na Ju tá parada aqui Falta duas, eu acho Eu acho que falta eu só Ó, colapso no reator Aí Era aí, eu tava fazendo uma testa Sem graça Nós Era quem? Era tu? Era a Carol Era a Toi, Carol? Que droga A Carol é muito ruim Ela não matou ninguém É, eu lembro que a senhora chegava um todo Gente, eu falo que ele vai chegar no mato Ô, tem mais gente, né? Eu quase não esperei você Eu não sei o Lira Você podia ter matado o Lira Pois é, eu ia matar Mas eles não A Toi parou no meio do nada Se me colocou que tava fazendo testa Não, eu não falei isso não, véi Mas às vezes eu vou parar no ver do nada Mas é porque eu tô comendo Aí eu tô pensando em cima Eu não sei Lançou a dar comida Simplesmente eu odeio ser Só falta ela falar que não sabe jogar Não, eu sei jogar Eu acho que eu vou morrer agora Lira passou por mim aqui Ela tava muito estranha Gente, esse ping aqui é exatamente o que eu vou fazer Ô, louco, mas por que vocês falam isso de mim? Que isso? Hum, tô suspeito Agora a gente pode discutir Tem nós A única que não tá aqui Morreu Não, tá todo mundo aqui Eu vou mandar um quem? Tava onde? Sei lá, tá fazendo testa? Tá tudo a gente junto Ó, só encontrei um corpo ali A gente morreu Onde que tava? Tava na elétrica É elétrica, tinha que ser É, o lugar mais perigoso Eu fui com medo de morrer Mas achei alguém morre Tem um meme que eu vou Eu vou mandar depois Sobre três memes Três memes Três memes Eu vou fazer Eu só faz isso Eu votei no Lira Não, assim, nenhuma Perfeita não De acordo com o que Eu votei no Lira Quem votou em mim? Quem votou em mim? A Marina Não querem vir Marina E agora eu vou sair Marina A Marina já é suspeita pra mim Marina, você é em postura? Eu sou Eu acho que é Paulo Ele tá calado É verdade É o Paulo que foi até agora Paulo Ele falou meio rindinho Ele falou meio rindinho Ele não votou em mim Olha, a Toy votou na Camila Ué, você falou que ia votar em mim, Toy Sério? É, Toy é falso lá Acho que a Toy A Toy falou a mesma coisa Ai, gente, eu não fiz quase nenhuma test Meu Deus Vocês esqueceram que eu tenho Um presente bem Ah, meu Deus A gente vai ficar sem ar Noé É pra todo mundo ir Caramba, esse aqui é difícil de fazer Ó, 17 segundos Não, gente, vai lá Tem dois, tem dois Vai lá, gente Pelo amor de Deus Eu não posso comer Eu acho que é a Toy A Toy não veio E tá falando desse jeito aí Só pra gente achar que não é ela Claramente, claramente Nada a ver Eu dou umas voltas Nesse jeito Ai, pior coisa É essa coisa de dar o teste Que completa A gente faz o teste É, eu também tô fazendo o download Gente, pera Ninguém denuncia Não denunciei meu corpo Espera eu achar Mas que droga, véi Caraca, mas Ele morreu Eu não vi ninguém De novo o Paulo reportou É verdade Eu acho que o Paulo tá se reportando Ele viu nas câmeras Paulo? Paulo? Ele tá no discórdia e não tá falando nada Acho que ele tá com medo Da gente descobrir Que ele é o impostor pela voz Ah, então bora, bora, bora Eu sei quem é, gente Eu sei quem é Esqueci o que eu perguntei Quem falou isso Quem sabe Vitória Vitória Foi mal, tá Ah, você tá morto Você não sabe mesmo Você não pode falar nada, não Não, eu sei que eu não posso falar Ele votou na lolol Será? Ah, eu acho que eu Eu acho que eu vou botar na Na Camila Ah, que falsos, mano Nossa, que falsos O que eu falei, gente? O que eu falei? O que você falou? O meu sexto sentido com a Camila Deitou a Camila Eu falei, véi Eu falei Eu botei na Camila Eu falo, gente Quando eu falo assim É a Camila Você tem que acreditar em Mas sabe que dá pra acreditar? Você pode usar isso contra a gente Não, eu não Ah, agora é só nós É mesmo Sem graça, hein Dentro a gente Agora é certeza Que eu vou Só sei que tá ela Agora ele saiu Ele saiu É nós É nós É um só Sete Eu não confio, não Eu não confio, não Ele é gringo Deixa ele Ele é gringo É porque o meu Tá escrito assim Daí eu acho que é Porque ele é gringo Oh, você tá chegando perto de uma Ele fala em inglês Respect Gente Gente Posso falar O que eu Não 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 pode falar Foi Toy Eu tô sentindo que é a Toy Eu vou morrer agora Não morri Mas isso não te inocenta Eu não tô achando ninguém Quem que é essa pessoa Eu não sei quem é essa pessoa Essa pessoa Que lindo Tá Vermelho com vermelho Facinho Que droga Cara Ah, sei quem que é Viacu Calma Deixa eu fazer minhas tasks Deixa eu fazer tasks Tipo isso Também tá Mandar quem aqui Oh, tem esse chucrute aí Chucrute Gente Ah, eu mandei o Ken Eu tô morta Eu sou burra Eu tava junto com a Camila Daí a gente viu o corpo Fala pro chucrute aí também Eu já ia falar É Marina Mas eu tô morrendo Alguém Alguém tá certo No coração Quem seja Eu tô Quem Eu também Só que eu tô morta Não posso falar Marina morreu Marina Você acha que o meu O meu pressentimento tá certo Ou tá errado Eu não sei nem que pressentimento Você tá sentindo O meu pressentimento é ele Quem? A roxa Eu só escutei as duas primeiras letras Ela foi pra ele Eu vou deixar a discórdia acontecer Eu só joguei mesmo Já que não tem Tô triste Deve ser não Queria metaforar alguém Tá furando Tá furando Porque agora vem jogando É da hora Vê o Victor Tá furando jogando É Vem toy pro meu lado Vem a toy pro lado Nossa Eu fui com a LOL Fake news Foi mal Tem que repouca No meu pressentimento Vai Pronto 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 Ah você tá indo Toy Eu fiz um daqui já Abre Abre a caixinha de mensagem Mas não fala Estou desconfiando de você Eu tô errando Calma 9, 5, 6 Faço as tasks Faço as tasks também O outro Alguém tem que fazer o outro Eu já fiz Você tem task mais aonde, Loló? Na abrigação Eu tenho um Não vou te Não vou te Não vou te Ô toy Abre lá o negócio Que diferença fácil Tem alguém elétrica? Eu tô aqui Oxi A Camila tá morta O chucrute ainda tá aí É pra falar aí No chat Certeza que é o Marinho Eu nem vi esse chucrute Meu Deus O Marinho tá morto Não, o Marinho não é O Lira não é Eu acho que é melhor Juntar os nossos dois votos Porque você tava fazendo o teste Ou é você Eu vou pegar na sua cabecinha Eu tava procurando Gente, é o Lira não é Não, eu vou botar no chucrute Mas O meu coração mudou no Lira Eu tenho que Você vai ver Você não vai se arrepender Não, só confia Não, eu errei Não, agora não Ok Eu já botei no chucrute É droga Acabou Que triste Agora já era né Oh my boy É porque o chucrute Podia botar no C aí, né Ia empatar E ele ia matar alguém Ia ser lindo Alguém fala verde Verde Ah, peraí Isso Verde Não, o Lira É uma verde Denunciou Ele falou verde Que você é o verde E ele é o ciano Então Por isso mesmo Ah Boa coisa Acho que esse chucrute Ele tá super perdido Que a gente não fala nada no chat Viu O que que tá acontecendo aqui Ele ganhou Era o chucrute Era o chucrute Ele fez isso comigo da última vez Ele me fez confiar Aí chegou lá e me matou Paulo falou que não ia voltar Paulo falou que não ia voltar Ok A gente falou a ponto que foi Mas não é problema Ó, agora eu sou o coenete Isso é o que eu impostor diria Você falou isso da última vez Não, mas agora é verdade É verdade Você quer que eu confie em você? Sim mesmo Eita que tem Calma, deixa eu ver Nossa senhora que me ficou Tem bastante testa pra fazer Meu Deus do céu Nem tanto Aí eu Eu não vou arrumar as luzes Eu tenho que fazer testa Eu sinto Um bugado nessa testa Acho que ela morreu Não, não é a Toy Porque a Toy tava aqui Quando a outra morreu E tô aqui Toy, calma aí Calma aí Não me deixa sozinha Eita Sabe que isso é muito suspeito É a Marina Eu quero ganhar por teste Nossa, mas tem que arrumar o oxigênio Rápido, rápido Ah não, é só a gente Reportar o corpo aqui Que isso ignora Marina? Oi Não sou eu não, tá doido? Por que você tá falando que eu sou eu? Por que você? Pistol? Oxi Não, vocês não estão me deixando jogar mais Mano, eu tô triste Sério, da última vez eu morri primeiro, mano Tu falou que fui eu Eu falei que era a Marina Calma, é que eu tô confundindo meus olhos E aí, gente? Eu vou na Marina Se não com a Marina É a Camila Por que? Você tá me falando que sou eu? Caramba Nossa Nossa Não Eu acho que ainda é ele Então, né? Oi Eu fecho daqui a pouco Gente, vocês estão silenciosos do nada? A gente tá silenciosa mesmo Ah tá Oi Gente, eu quero fazer Uma brincadeira Com a voz Gente, não conserta a luz Não conserta a luz Que o impostor tá esperando Só um momento É você? Você morreu também Eu acabei a ter Acho que acabei a ter Deixa eu ver Não tem Não Nossa, você morreu bonito Adoro Abraços Eu consegui convencer Eu acho que tô muito feliz Não, mas Marina Foi mal com o Storff O que você tá me causando? Abaixa a carga de ataque aí Hehehe, boy Falou pra baixar o tempo de recarga Sabe o que você vai ser agora? É o cuidado Não sou Elvis É muito engraçado Ver isso que você chamou Carol de Lolo O que é engraçado? O apelido que eu criei É fofo Parece o nome de cachorro Eu sei quem criou ou não Mas ok Eu te criei Que treta Sou irmã dela, né, filho? Só te conheço melhor que eu No Discórdia Não, não Eu ia... Eu ia... Tá, Marina não é Olá, Camilão Olá, Toy Marina, fica comigo Fica comigo, Marina Ela saiu Ela saiu, mãe Ela saiu Eu tô com medo de dó E da última vez que ela ficou assim Ela me matou Apesar que a Camila também Marina, eu acabei de te ver fazendo Ih, morri Relaxa, eu já confio em você Eu vou matar Marina, vem aqui comigo Sério? Gente, quando vocês morrerem Não expressem nenhuma reação Vem, vem, vem Vem cá, vem cá Ô, caralho Tem Vocês me ouviram? Vocês me ouviram? Mas isso foi uma fala De uma pessoa bem, né É, nós Ele vai pegar a minha confiança E vai me matar depois Eu vou fazer a minha aqui Agora a minha tá lá na segurança O que é que eu vou pôr? Não tá conseguindo me matar, hein? É Vamos lá na segurança Ah, tá, beleza Ele corrigiu do nada Suspeito Você quer matar? Vem, eu vou apertar aqui Só pra ver quem tá vindo Não Então, né Eu tava matando Morreu uma só, pelo menos Ela pode Pois é O que ela tava fazendo mesmo? Não sei, cara Por isso que eu tô falando, gente Digita aí no task Digita aí na Nas mensagens pra nós ver O Toy Como é que eu vou digitar Seu sonho fica morto? Pior que eu tava com o meu bizarro Verdade Você tava com o quê? Olha o ato falho Ele tava no coldown Eu tava com medo Eu tava com medo da Loro Mas Não adianta a gente acusar agora Eu e a Marina Tamo andando junto Então não tem como ela matar Nós dois Assim E nós temos pouco até isso pra fazer Então bora É isso que... Só saibam Eu estou seguindo o imposto Mas não dá pra te ver Então não dá pra ver Não adianta nada Eu sei Mas eu vou saber Porque ele vai matar Ele vai matar um de nós aqui Já vai ser GG Eu tenho que ir na segurança Andei de três, gente Só uma coisa Andei de três Alô, Alô, acabou de falar Na verdade é Camila Eu tenho que ir lá nas armas Então, vamos pra cá Eu tenho que ir lá na segurança depois Tá Eu falei que a Lolo é muito suspeita Por quê? Eu não sei Eu tô achando ninguém aqui na NAVP, velho Vão lá na segurança Vem cá, vem Eu tô, mas eu não tô vendo ninguém, gente Sério Vem, vão lá na segurança Olha a Lolo aqui parada aqui do lado Sai ela aqui, sai Vem, gente Ela matou, ela matou Ela matou, corre pro botão Corre pro botão Gente, eu não gosto de você Ela é de gangue Ela gosta de... Nossa, eu vi o que eu saio Ela tá muito paradona lá, velho Ela tá muito paradona lá, velho Ela tá muito paradona Ela tá muito paradona Ai, meu Deus Ai, se ela não ia ganhar não Que nós távamos tudo junto Eu adoro, eu sou muito do mal A próxima vez que eu for o impostor, eu vou ficar com o seu aplicador Porque eu sou cagada nesse trem também Eu não posso Eu sempre, eu não consigo Ela é muito da paz Eu não posso matar agora E aí, eu nunca mato Aí eu falei, ah, dane-se, vou matar no meio Eu desconfio Quando eu tava olhando nas câmeras E ela me olhou pro outro E fez nada Daí eu saí Adoro É que não vai por isso aí não Porque eu sou lerda demais no jogo Eu fico horas batendo na parede É, minha nafe, eu pulo Eu tô torturando vocês Eu pensei, ah, já é movimento Não preciso fazer nada não Eu pensei que era olheira Porque eu sou burra É, minha nafe, eu penso